Saio para a varanda sabendo que é perigoso A noite, por toda parte, imperam as trevas Mas tomei a decisão de ir ao encontro da escuridão Ela está à espera, do lado de fora Vem sobre mim, me entrego como a um amante É forte e intenso como levar um tiro Então estou transformada Tenho sentimentos e desejos, faço coisas que não era capaz Ando firme, com precisão Encaro e seduzo, sem receio Aliás, nem ando mais Me desloco flutuante sobre o chão Com certo cuidado para não deixar que percebam Pois descobririam que não me pertenço mais Estou possuída Me parece uma boa ideia sair para a rua Nunca deu em nada de bom Mas me ocorre que agora, encarnada de poderes obscuros Poderia resultar diferente Já de cara não há uma diferença Não mais me atraio o que me atraia antes Agora mostro inclinação por escombros e desolação Mas estou disposta a seguir meus desejos Quem sabe dessa vez não me levarão ao que procuro Estou quase abrindo a porta de uma casa particularmente arruinada Quando do nada cai ao chão e rala a pau na minha mão Como ralava o joelho em criança Tento fazer com que tudo volte a ser como estava antes Mas a dor na minha mão não passa Estou muito desconcertada Meus sentimentos malignos evaporaram Sou de novo a criatura confusa e temerosa de sempre Alguém que do nada tomba ao chão e rala a mão Como criança É isso Ainda que eu vou fazer com que tudo antes O que era o chão e rala a mão Como criança Mas foi o chão e rala a mão Como criança Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto